E aí pessoal, como é que vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui mais uma vez para mais um Little Drop. Aquele nosso pequeno recadinho da Palavra de Deus, aquele nosso bate-papo semanal, onde Cristo nos dá pequenas gotinhas da Palavra Dele, pequenas resoluções, vamos dizer assim. Mais uma vez eu vou passar para vocês algo que eu vi em uma das séries de TV que eu assisto. Pastor, o senhor não assiste série? Assisto e vou continuar assistindo com o meu olhar cristão. Eu sempre vou ver as coisas com o olhar cristão. Não aquele olhar cristão de julgamento, porque não existe olhar cristão de julgamento. O único que pode julgar é Cristo. Mas o olhar cristão de ver ensinamento cristão em todas as coisas. Hoje eu vou falar de uma série que eu me divirto de rir, eu passo mal de rir, que é Brooklyn 99. Brooklyn 99. Gente, aquela série, olha, são aquelas séries que apelam para o absurdo. Sabe? Aquelas séries de comédia que apelam para o absurdo. E teve um episódio que me chamou muito a atenção, até por coisas que aconteceram há pouco tempo, que aconteceram mês passado. Sabe, pessoal, tem um personagem que é o Boyle, ele mora no porão da ex-mulher que já é casada com o outro. Olha o absurdo. Então ele é uma pessoa introspectiva, é uma pessoa que ele quer ser reconhecido, quer ser amado. É o tipo da pessoa que ninguém dá nada para ele, entendeu? Ele é uma pessoa que não é popular, cheia de complexos e etc. E aconteceu uma coisa estranha. Não, ele salvou uma detetive de tomar um tiro de um bandido, foi para o hospital e tal, e ele foi homenageado. E aí chegou na cerimônia na qual ele foi homenageado, ele recebeu a medalha, tudo bem, de repente anunciaram que o creme de amendoim também estava sendo, o sargento creme de amendoim também estava sendo homenageado. Quem era o sargento creme de amendoim? Um cavalo. Recebeu a mesma homenagem que ele. E a hora que o cavalo entrou, todo mundo bateu palma, todo mundo fez festa, ficou empolgado. E detalhe, hein? Ele era, o cavalo era um sargento e tinha uma patente maior do que a do Boyle. A gente viu ali a equipe fazendo questão de falar do creme de amendoim do cavalo, fazendo aquele auê todo pelo cavalo. Aí o capitão chegou e veio e falou, pessoal, hoje depois do trabalho, vamos todos tomar umas para comemorar a condecoração do Boyle. Adivinhem. Todo mundo perguntou, ah, e o creme de amendoim vai também? Aí o capitão falou, não, ele está sendo homenageado na ONU. Peraí, mas como assim? O creme de amendoim é um cavalo. Todo mundo fazendo festa para o cavalo e não estão nem aí para o Boyle, que arriscou a vida, um ser humano que arriscou a vida para salvar outro ser humano. Vamos trazer isso para os dias de hoje, vamos trazer para o mês passado. Uma cachorrinha foi espancada por um segurança de um supermercado. Tudo bem, uma cachorrinha foi espancada e foi morta por um segurança de supermercado. Tudo bem, foi espancada, foi morta, é uma vida, sofreu, deram veneno para ela. Tudo bem, a gente não deve de maneira alguma compactuar com o maltrato a vida nenhuma. Nós somos cristãos. A palavra de Deus deixa clara para a gente o seguinte, que Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme sua espécie. E fala também que os animais vão estar lá na glória com a gente. Em Isaías 11, 6, fala assim, Naquele dia o lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão e uma criança os guiará. Olha só, então nós vamos ter, os animais vão estar com a gente no novo céu e na nova terra. Só que a questão que eu quero colocar aqui é a hipocrisia. Como na série eles homenagearam, estavam mais interessados em homenagear um cavalo do que um ser humano que tomou um tiro por um colega, então um cachorro que morreu gerou mais comoção do que uma senhora de 106 anos que foi morta apaulada. Uma senhorinha, se vocês verem a foto dela é emocionante, só que ela foi morta a pancadas por um bandido. No caso do cachorro, estão mudando a lei, querem mais punição para quem maltrata cachorro. No caso da senhorinha, liberaram os bandidos que mataram ela apaulada. O cachorrinho, eles querem fechar um supermercado que sustenta várias famílias, que sim, o gerente errou, o segurança errou e precisam ser punidos por isso. Isso não há discussão. Eu mesmo fiquei impressionado com o que eu vi com as fotos, de espancarem o cachorro. Fiquei muito, fiquei mal com isso mesmo. Vocês sabem como eu amo animais. Só que eles querem fechar um supermercado que sustenta várias famílias. Agora, uma criança, um feto não tem valor. Pode ser abortado, pode ser tirado por conveniência. O cachorro rendeu postagem, tuitaço nas redes sociais. E um terrorista entrando numa igreja e matando cinco seres humanos, falou-se na hora e ninguém ligou mais. O cristão é o povo mais perseguido do mundo. E não se vê uma linha de ONU defendendo o cristão. No pactão, um ministro de Estado falou que eram para as pessoas matarem os cristãos. Ah, mas não pode falar contra os muçulmanos, porque afinal é a cultura deles. As fotos de um cachorro que foram envenenados por um prefeito, porque a cidade estava invadida de cachorros de rua, gera mais... não está certo, tá? O prefeito não estava certo de fazer isso. Mas gera mais comoção do que o holocausto. Foi divulgado uma pesquisa que, na Europa, a maioria das pessoas não sabe o que foi o holocausto. Agora, fala do massacre de animais que tem na China, de cachorro que tem na China todo ano. Que eles matam cachorro para comer, para ver como todo mundo... Posta uma foto de alguém maltratando um cachorro para você ver. Todo mundo... Oh! O que eu quero colocar aqui, pessoal, é a chamada inversão de valores. Nós estamos impuros por causa do nosso pecado. Então isso já é de se esperar. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, eles não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores murchamos e caímos. E nossos pecados nos levam embora como o vento. Entenderam? Nada que nós venhamos fazer é bem feito. Sabe por quê? Porque nós somos contaminados com o pecado. Nós nos preocupamos com um cachorrinho espancado. Repito, coisa que foi horrível de se ver. E a gente não se preocupa com uma senhora de 106 anos que é morta apaulada por um bandido. A gente quer mudar a lei para que as pessoas fiquem presas mais tempo por maltratar um cachorro e a gente luta para soltar um delinquente que matou uma senhora apaulada. Sabe, pessoal, o que se esquece? Lá em Gênesis 1, que eu comecei a ler, eu vou ler de 1. Gênesis 1, 25 e 26. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão. Cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Nós dominaremos. Aqui o homem dominar não está no sentido que pode torturar, matar, fazer mal para a criação, para animais. Não, é criação de Deus. Como mordomos de Deus nessa terra, nós temos a obrigação de cuidar daquilo que Deus criou. Agora nós temos que entender que nós temos que ter essa preocupação que nós temos com os cachorrinhos, com os gatinhos abandonados. Nós temos que ter essa mesma preocupação com os seres humanos. Com aquele ser humano que cheira a urina, que você vê na rua, que te pede muitas vezes um prato de comida e você vira a cara para o outro lado. Nós temos que nos preocupar primeiro com os seres humanos. Quando nos preocuparmos com os seres humanos, aí a gente pode passar a se preocupar com o cachorrinho indefeso. Essa é a questão que eu quero trazer aqui. Nós temos que olhar para quê? Nós temos que olhar para a nossa vida como cristãos. Nós temos sim que defender, ser contra maltrato com animais? Claro que temos. Sem dúvida nenhuma nós temos. Só que nós temos que enfiar na nossa cabeça. Nós temos que entender que o ser humano vem primeiro e que não adianta nada você se preocupar com o cachorrinho que apanha no supermercado e morre e não se preocupar com aquele que não tem o que comer e dorme debaixo de chuva e frio. Então esse foi o Little Drops de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Minha ideia não é acusar ninguém, porque eu também, eu por mim acho que eu teria espancado e torturado com requintes de crueldade o cara que matou a cachorrinha, porque vocês sabem o meu amor por animais. Vocês sabem, no canal vocês podem ver quando eu tinha a Clara, entendeu que faz um ano que ela faleceu, tadinha. Vocês sabem do meu amor pelos animais, mas a gente tem que entender a nossa postura como cristãos em primeiríssimo lugar, amém? Então é isso aí. Essa foi a Little Drops dessa semana. Não esquece de dar aquele combo esperto do YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá joinha, compartilha esse vídeo, deixa teu comentário aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião sobre essa questão. Aqui embaixo tem o link do e-book Como Ler a Bíblia. Clica aí, baixa o e-book, é grátis. É um e-book muito especial que a gente criou para que você possa estudar a Bíblia da maneira correta. E também você vai recebendo o teu e-mail vários outros e-books, estudos, muito material que a gente desenvolve especialmente para vocês, gratuitamente para você, amém? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até semana que vem.